Tem 12 processos, 48.5159.16.2012.93. Recurso administrativo interposto pela Energiza, Borbo Arrugama Estrutura de Energia SA, em face da I-66 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido, disposto no item 6.2, que é a Instrução Geral de Manual de Funtabilidade do Setor Elétrico, no que se refere ao envio de informações aos pratos estabelecidos. Diretor-relator, doutor André Pertone. Aqui é uma multa análoga, senhores diretores, atribuída também a uma empresa do grupo Energiza, que no caso é a Energiza Borborema. Foi aplicada uma multa pela SFF de R$ 23.074, decorrente do alto de infração número 66, também por atraso no envio do PAC. Então a tabela 1 aponta a não conformidade, é o prazo para o envio do PAC de 2011, é exemplo do caso anterior. E a empresa protocolou o seu recurso, solicitando o cancelamento da multa. E os argumentos que a empresa emprega, é o seguinte, que as empresas, similar ao anterior, que a empresa do setor elétrico encontrou na época dificuldade na contratação e na conclusão dos trabalhos de auditoria, que a recorrente enviou toda a documentação em meio físico, tempestivamente, e o restante das informações exigíveis antes do recebimento do termo de notificação, também encaminhou o parecer do Conselho Fiscal, e não precisou, porém, elaborar o relatório do Conselho de Administração, pois não tinha esse órgão constituído. E que a situação foi regularizada, que o relatório de recomendação dos auditores não tinha sido emitido em 2011, por isso não foi remitido ao ANEL, e que a ausência de potencial lesivo e precedentes do ANEL justificaria a resolução da multa. Em juiz de reconsideração, agora, nesse caso, a SFF conheceu do recurso e manteve a penalidade. No voto, eu vou ter a oportunidade de apontar a diferença. Aqui, no caso anterior, eu tinha uma informação que não era necessária, a fiscalização reconheceu que não era necessária e atenuou a multa. Nesse caso, não. Não se identificou isso, por isso a manutenção da multa. É o relatório. Procuradoria. Aqui, a Procuradoria também opina pela manutenção da multa, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, o recurso é tempestivo, merece ser conhecido. Nós temos que o manual de contabilidade estabelece o prazo para envio do PAC e que a correção a posterior não elide a infração. Foi, assim como no caso anterior, decorreu mais de três meses do prazo devido para apresentar um PAC. Só que, se por um lado, a empresa enviou parte da documentação no prazo, por outro lado, havia inconsistências e pendências. Assim, diante da infração, a penalidade torna-se obrigatória para a administração. E depois, a questão da responsabilidade da entrega é da empresa, a gestão empresarial dela, não é razoável o argumento de que ela teve dificuldade de fazer contratações para realizar o trabalho, que é eximida a obrigação. E quanto à desimetria, não cabe reforma, considerando que, nesse caso, os documentos da administração da empresa só foram entregues em 8 de março de 2012. A SFF destacou que o envio se deu 173 dias, além dos 30 dias de prazo estipulados pelo termo de notificação. E daí, diante disso, também não reformou o que concorda e acha adequado. Diante dessas circunstâncias e do longo período para a regularização das pendências, não há margem para atenuar a multa. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.00.59.16.2012.1993, voto por conhecer do recurso interposto pela Energiza, em face ao alto de infração nº 66, lavado pela SFE, SFF e, no mérito, negar o provimento, mantendo a multa de R$ 23.074,01. A ser recolhida, de acordo com a legislação vigente, é o voto. Em discussão, SFF SFF desarquivou o bloco de AI aqui. Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu por conhecer do recurso interposto pela Energiza por Borema, distribuidor de energia, se é em face ao alto de infração nº 66, de 2013, lavado pela SFF e, no mérito, negar o provimento, no sentido de manter a multa aplicada no valor de R$ 23.074,00.